Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Vitor Fernandes meio que fica bravo, enxou e desabafa, vem entender. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, tiver o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, quando eu trago notícias de Vitor Fernandes, eu fico até assim, porra, o que será que Vitor Fernandes aprontou? Porque é um cara, velho, que nós não vimos se envolver em polêmica nenhuma. É um cara que é focado 100% em sua carreira. É um cantor assim que eu admiro pra caramba, já deixei isso claro em diversos vídeos. Dessa vez, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês que o cantor se pronunciou devidos aí aos decretos estaduais sobre o Covid-19. Como vocês sabem, os artistas passaram um bom tempo aí parados sem fazer shows. Aqueles que tinham um bom nome sobrevivem ali nas questões de lives e patrocínios. Ou outros que já tinham a fama antes mesmo da pandemia conseguiam viver daquilo que já tinha juntado ao decorrer do tempo. Artistas de Piseiro, como Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeão, João Gomes, Zé Vaqueiro, foram artistas que praticamente se estouraram aí na pandemia. Eles viram seu sucesso crescer e o dinheiro não entrar através dos shows. E como vocês sabem, logo após aí o Covid-19 deu uma pequena trégua e os shows começaram a voltar novamente. Porém, nesses últimos dias as coisas começaram a piorar novamente. Piorar de seguinte forma, como vocês sabem, os governantes aí começaram a colocar novos decretos onde para reduzir a quantidade de pessoas nos shows. E um dos primeiros artistas a se manifestar nessa questão foi o cantor Wesley Safadão. De meio que ele ficou revoltado com diversos governadores. Inclusive o governador do Ceará. Ele até usou suas redes sociais para falar que o Garota Vive, que acontecer agora, só vai acontecer no mês de outubro, mês da eleição. E dessa vez, outro cantor resolveu se manifestar sobre essa questão, como eu falei para vocês anteriormente, que foi Vitor Fernandes. Ele acabou falando diversas coisas que eu concordo plenamente com ele. Vale a pena ressaltar que essa notícia que me mandou foi o meu amigo Clebson de Souza, lá do Instagram. Vou deixar o Instagram dele aqui para vocês. dar uma... dar uma... Ixi, acho que não está focando não. Ele me mandou essa notícia. Até agradeci a ele aí por ele ter me mandado isso, que eu não tinha visto ainda. Mas enfim, vou mostrar o pronunciamento de Vitor Fernandes aqui para vocês. Vejam. Bom, meus amigos, temos famílias, temos gente para suscitar. Minha família hoje atende de mim e eu preciso trabalhar. Então, eu peço até pelo amor de Deus, vocês que estão aqui. Ainda não tomou sua vacina. Tomem, por favor, porque a partir do mês de março, a partir desse mês agora, muita gente só está entrando em um evento comprovando da vacina com a segunda dose. Se você não tiver a segunda dose, você não vai entrar nos nossos eventos. Vocês que gostam do Vitor Fernandes, dos Valborgs, do Nascido, do Zé Baqueiro, de todos os artistas do Brasil, te vacinem para ajudar a galera do entretenimento. Isso é um apelo que eu estou fazendo porque a gente depende disso. E isso fica para vocês. Eu vou continuar o meu show, mas... Dá um bom coração em saber que... Em muitos lugares que eu passei, muita gente já foi com medo do Covid, com medo da gripe, que está pegando todo mundo. Mas eu penso, de lembrar, se cuidem. Tomem a vacina, que a vacina salva-vidas. Eu estou vendo a segunda. E quinta-feira agora eu vou tomar a terceira. Peguei o Covid duas vezes, depois da vacina eu não sinto nada. Nada, nada, nada. Graças a Deus eu estou bem, bem de saúde. Posso levar o show para uma hora e cidades. Então é isso. Bora trabalhar? Bota a música para a galera. Nesse momento só tem um homem. Que a cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis. A gente do entretenimento, que vive na música, está sofrendo tem mais de dois anos. E nesse momento que agora a gente está podendo voltar às atividades, tem muita gente querendo deixar a gente em casa. Aqui na minha banda eu trabalho com mais de 25 pessoas. Onde todo mundo tem família em casa, que tem que sustentar seus filhos. Que tem que colocar comida em casa. Vejo muitas pessoas às vezes criticando a gente que é o governo. Mas muito duro, duro, duro. Ninguém está olhando, está complicado. Se você vai no aeroporto é super lotado. Se você entra dentro do ônibus, está lotado. Se você vai no supermercado, está lotado. Então porque a gente não pode trabalhar. Nós somos também seres humanos. Temos famílias. Temos gente para sustentar. Minha família hoje atende de mim. E eu preciso trabalhar. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Vitor Fernandes se manifestando sobre essa questão. Ele acabou falando que tem diversas famílias que precisam de seus shows para sobreviver. Claro, tem uma família do tecladista. Tem a galera, um sanfoneiro. Tem empresários. Cara, tem muita gente por trás de um artista. Não é só o Vitor Fernandes que precisa do evento. E sim, toda a sua equipe. Outra coisa que eu achei muito interessante dele foi ele fazendo aquele apelo ali para as pessoas se vacinarem. Porque do jeito que está indo as coisas, os eventos, querendo ou não, vai ter que dar uma parada. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham aí do pronunciamento de Vitor Fernandes? Eu mesmo, na minha concepção, eu achei ele bastante coerente com esse pronunciamento dele. Até porque, rapaziada, acredito que diversas pessoas que perderam sua família é uma questão muito complicada. Só que nós temos que observar também as pessoas que vivem do show, velho. Porque, pô, eu acho que é uma questão mais de empatia. As pessoas que trabalham no evento ficaram paradas. Para os eventos, meio que dar uma parada aí, os governantes deveriam criar um valor para dar para essas famílias. Porque não é só o cantor, não é só o tecladista. Tem pessoas que vendem uma cerveja, tem pessoas que catam latim. Então, assim, rapaziada, é um ciclo que funciona em torno disso. Essa é a minha opinião. Mas enfim, deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse caso, pois o seu comentário é super importante. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto. Tchau.